Passão Passão Carro Vendez agora aqui na Top Class Veículos Multimarcas Porque eu tô na Padre Antônio Vieira no bairro Saguassu Top Class Veículos Multimarcas tem as melhores ofertas pra você Na verdade são ofertas incríveis Olha só a primeira Eu tenho pra você aqui na Top Class Veículos Multimarcas Esta Paraty CLI Ela é 1.6 e é completa o ano dela 96 Por 12.900 Apenas 12.900 Só 12.900 gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Esta paratia é completona Vai com rodas de liga leve Tá maravilhosa Manda mensagem agora para o WhatsApp Mais uma super oferta Peugeot 208 Este é 1.5 é um Active Ele é completão 2014 é um ano Por 35.800 Apenas 35.800 Agora pra fechar as ofertas Da Top Class Veículos Multimarcas Nós preparamos para você Este Hyundai Veloster Ele é 1.6 câmbio automático 2013 É com teto Banco Zancoro Por 51.900 Apenas 51.900 Quer trocar de carro? Tá procurando as melhores ofertas? Quer fazer um grande negócio? Então vem pra cá Vem pra Top Class Veículos Multimarcas Que tem ofertas incríveis Esperando por você Música 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 Legenda Adriana Zanotto